E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Música na Teoria. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre subdivisões de tempo com base na semínima. Então a gente vai falar sobre as subdivisões das semicolcheias, tá? Dentro de uma pulsação, as combinações de semicolcheias que a gente pode ter, que vai gerar vários ritmos, várias células rítmicas, e que vão ficando cada vez mais complexas dependendo da combinação que a gente faz com elas, tá? Mas antes de você é novo por aqui, eu sou Sté, e nesse canal a gente fala sobre teoria musical e outros assuntos que têm relação com a performance musical. E também trago alguns covers de músicas cristãs e repertório de flauta transversa, então se você tem interesse, se inscreve no canal, ative o sininho e chama seus amigos pra vir aqui pro canal também, pra esses conteúdos poderem chegar a cada vez mais pessoas, tá? Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. E vamos pra aula! Bom, todas as figuras podem ser subdivididas. No nosso caso aqui, a gente vai começar a subdivisão com a semínima num compasso simples, então a semínima com unidade de tempo. E aí a gente vai fazer as subdivisões dos quartos de tempo, que são as semicolcheias. Se você aprende esse tipo de subdivisão, fica muito mais fácil você entender também as subdivisões depois de fusas e semifusas, tá? Porque o raciocínio é o mesmo. Eu acho que o ponto mais importante que a gente precisa entender pra ficar bem claro na nossa cabeça é imaginar essas subdivisões dentro de uma pulsação. Então, eu costumo dar o exemplo, pra se localizar nas figuras, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, isso dentro de uma pulsação. Que vai se igualar às nossas 4 semicolcheias, que seria isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Isso tem que estar na nossa cabeça. Então, pra treinar, pra começar, a gente pode imaginar mesmo, quando a gente vai fazer as leituras, conseguir ter uma representação visual na nossa memória através dos nossos dedos. Isso aqui ajuda demais, tá? Depois vai ficar automático, você não vai precisar fazer isso. O que que acontece? Tendo, então, o entendimento dessas figuras aqui, lembrando que o compasso é um compasso simples com unidade de tempo semínima, por exemplo, aqui o 4x4, né? A gente vai fazer combinações dentro desses grupos. Vou começar usando a ligadura, que é pra gente unir essas figuras dentro dos grupos. Então, por exemplo, eu posso unir as duas primeiras, as duas últimas, ou então, unir as duas do meio, ou então, unir as três primeiras figuras, ou então, unir as últimas três figuras, ou ainda, omitir, né? Fazer algumas das figuras virarem pausas. Então, por exemplo, as duas primeiras virarem pausas, né? E deixar só as últimas duas figuras, ou então, fazer as duas primeiras e deixar as últimas duas virarem pausas. Então, por que que a gente coloca assim? Porque você tem que imaginar elas, mas não vai falar, né? Depois a gente transforma as figuras de uma forma que fique mais fácil de identificar na pastitura. Mas primeiro a gente precisa entender como que funciona. Então, tá, 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 tá. Vai unir as duas primeiras numa só, mas vai sentir essa subdivisão lá na sua cabeça, tá? Então, tá, 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 tá. Aqui seria o contrário. Tá, 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 tá. As duas primeiras soltas e as últimas duas ligadas. Tá, 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 tá. E aqui seria as do meio, né? Então, tá, 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 tá. Aqui a gente tem as três primeiras. Até ficar natural. Aqui a gente tem... E aqui a gente vai omitir as duas primeiras. Então... E aqui é o contrário. A gente vai falar as duas primeiras. E as duas últimas vai ser pausa. Então... Só que essa não é a forma mais comum de a gente ver essas figuras, né? Na partitura você vai vê-las da seguinte forma. Essas duas figuras aqui, ó. A gente vai unir elas numa só. Então, semicolcheia com semicolcheia dá uma colcheia. E aí as outras duas semicolcheias a gente deixa solta. Aí o que a gente faz? A gente une numa barra. Essa primeira barra é a barra da colcheia. E as duas últimas semicolcheias a gente faz aqui. Então, só pra essas duas aqui. Então, essa aqui vai ser a mesma representação que essa daqui. Então... Tá, 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 tá. Mesma coisa as outras subdivisões. Aqui fica o contrário, né? Tá, 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 tá. Então, vou fazer uma leitura só como exemplo pra vocês começarem a perceber essas células aí. Ó, então aqui a gente vai ter a primeira que a gente viu. Aqui vai ficar... Tá, 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 tá. Aqui é uma semínima. Aqui, mesma coisa. Tá, 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 tá. E aqui o contrário. Tá, 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 tá. E aqui a gente vai ter a mesma figura de cima. Então, vai misturando. Então, vai ficar... Então, vai juntar. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Vamos fazer aqui do início bem devagarinho pra gente ver como que é, ó. Um, dois, três, quatro. Tá, 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 tá. Um, dois, três, quatro, tá, 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 tá. Aqui, o que que acontece? Essa semicolcheia, a gente vai fazer um tracinho pra ela aqui. Aqui, as duas semicolcheias unidas dá uma colcheia e a última semicolcheia fica sozinha também. Essa aqui é a chamada síncope brasileira, tá? A gente já viu no vídeo de síncopes. Tá, 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 tá. E aqui, o que que a gente vai fazer? Essas três figuras, a gente vai unir numa só. Então, duas semicolcheias dá uma colcheia e essa última semicolcheia a gente vai fazer ela virar um pontinho. E aqui, a semicolcheia fica sozinha, um pedacinho de barra ali. Tá, 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 tá. Aqui, a gente vai ter o contrário daquela. A primeira vai ser a semicolcheia e as últimas três vão ficar aqui na colcheia pontuada. Aqui, a gente vai omitir, então, vai ser como se fosse aqui, ó, as duas pausas de semicolcheia, né? E aqui, a gente vai deixar soltas, né? Duas pausas de semicolcheia vai dar uma pausa de colcheia e duas semicolcheias soltas. Tata, 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 tata. E aqui é o contrário, né? Vai ficar tata, 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 tata. E aqui, tata, tata. Isso aqui é um contratempo, a gente já viu lá no vídeo sobre contratempo, tá? Pra dar continuidade às pausas, a gente poderia também ter ainda mais algumas opções. E aqui, a gente iria fazer o quê? Colocar a pausa nas duas do meio. Colocar a pausa na primeira. E colocar a pausa na última, que ficaria assim. Uma semicolcheia aqui. As duas pausas de semicolcheia vai dar uma colcheia. e a outra semicolcheia. Tata, tata, tata. E se fosse dar continuidade, seria... Tata, tata, tata. E aqui, a pausa da semicolcheia. E as três. Ela ficaria... Tata, 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 tata. E aqui, a gente tem o contrário. Tata, 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 tata. Tem que ter cuidado pra isso aqui não ficar como aquela outra, pra não ficar assim, ó. Tata, 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 tata. Porque aqui, a gente tem que fazer a semicolcheia. Então, ela é mais curtinha, né? Tata, 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 tata. Senão, a pausa não aparece. E a gente também poderia ter a opção de ligar essas figuras. Em vez de fazer tata, 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 a gente poderia colocar também uma ligadura aqui e ficaria uma colcheia pontuada. Então, ficaria tata, 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 tata. Agora, a gente vai fazer uma leitura com mais exemplos daquelas células rítmicas, todas misturadas. Então, vamos tentar fazer desde o início, bem devagar, pra gente começar a colocar em prática todas essas células rítmicas, né? Um, dois, três, quatro. Tata, 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 tata E agora sem fazer a subdivisão aqui na mesa, só pensando na subdivisão, tá? Um, dois, três, quatro. E a gente depois vai dificultando o nível ao fazer as ligações entre as células rítmicas, né? Colocando ligaduras entre as células rítmicas aí vai ficando mais complexo. Então, se vocês tiverem interesse, deixem aí nos comentários, fala comigo que vocês querem assistir essa aula, que é extremamente importante. Na verdade, a maior parte das músicas que você for tocar vai ter pelo menos alguma dessas células que a gente viu hoje, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula e tenham aprendido bastante. Se vocês tiverem interesse em outras aulas como essa, vocês não esqueçam de falar aqui nos comentários. Se você gostou da aula, deixa o seu like e eu vou ficando por aqui. Até a próxima, tchau!